Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é quarta-feira. Gente, está um dia lindo, está um sol. Depois daquela chuvarada de uma semana, está um solzinho aqui no Rio. Pena que eu não posso lavar o tapete, porque hoje eu estou sozinha. Deixa eu sentar aqui para conversar com vocês. Hoje eu estou sozinha em casa. Meu esposo foi fazer a biometria dele, né? Eu fiz a minha na segunda, aqui no Duque de Caxias. Gente, está uma loucura. Mas eu consegui agendar, eu consegui fazer na segunda tarde. E meu esposo hoje está no primeiro horário. Mas está bem tumultuado lá, gente. Está bem demorado, né? Minha mãe, quando foi, levou... Ai, se desligando a luz, gente. Minha mãe, quando foi, levou 15 minutos. Eu levei mais de uma hora, quase uma hora e meia. Não, filha, deixa a luz ligada. Ela está aqui, gente, ó. Ó, Raíssa. Oi? Oi, Tudis. Oi? Oi? É, gente, essa criança levadinha. Aí, o que aconteceu? Ele foi. Então, eu estou sozinha. Eu queria lavar o tapete, né? Aproveitar o sol. Mas aí, vou ver se amanhã tiver sol de novo forte, né? Aí, eu pego e lavo. Gente, olha, eu já peço desculpa porque eu acabei não gravando o aniversário da Raíssa, tá? Porque eu recebi a notificação do YouTube pedindo para não mostrar desenho animado, não mostrar teatrinho, coisas lúdicas, né? Coisas de criança, esses tipos de brinquedinhos educativos. Tá muito confuso, gente. E falou que vai ser penalizado os canais que, caso desobedecesse e falasse o canal não é de criança e colocasse coisas de criança. Eu classifiquei o meu canal como não criança. Porque eu gravo vlog, rotina, faxina, dia a dia, embora apareçam as meninas, mas eu não foco em criança, eu não faço teatrinha, não faço nada disso. E como eu fiz o aniversário dela de personagem, eu achei melhor não fazer. Porque eu vi algumas meninas no YouTube falando que depois que mostraram a festa dos filhos, tiraram o comentário, estão tirando a notificação, estão tirando a monetização, tá sendo penalizado os canais. Gente, tá muito confuso. Aí você tá andando com o meu sapato, gente. Olha isso. Deixa eu dar pra vocês verem, ó. Olha isso. Andando com a minha sapatilha. Aí, eu vou esperar mais um pouco, é até o dia 10 de janeiro pra entrar nova regra, né? Tá arrumando o YouTube, né? Tô arrumando essa nova regra. Só que eu tô com medo, gente, porque meu canal já é pequeno, eu tenho pouca visualização. Se eu perder o pouquinho que eu tenho, aí desanda de ver, gente. Porque desanima bastante, tá? Porque dá muito trabalho e você não ter retorno, né? Raíssa? Raíssa tá ali, gente. Prontando todas na cômoda. Eu vou mostrar mais ou menos como é que tá as coisas aqui. Eu tenho a prioridade, gente, de passar a roupa. Mas eu tenho que dar um jeitinho na casa, né? De todos os dias. Mas limpeza mesmo na casa eu vou deixar pra amanhã. E vou focar mais na roupa. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Raíssa tá pintando aqui, gente. Eu tenho essa roupinha aqui pra passar. Não é muita, mas eu tenho que passar. Essa pequena aqui, batendo esses pés aqui, ó. Andando. Vai cair, filha. Andando aqui. Aí eu já forrei minha cama. A cadeirinha dela tá aqui porque quando foi aniversário dela, teve que pegar as coisas. Aí meu esposo botou aqui, não botou lá ainda. Tem a vassourinha dela. Gente, tem tanto... Como eu não disse papelão? Olha onde veio parar o lençol da cama da Yasmin. Meu Deus. É isso aí, gente. Vida real. Igual na casa de vocês. Bagunça aqui, ó. Yasmin não tem arrumado a cama antes de ir pra escola. Tem o bercinho pra organizar. Meninas. Ó, a sala. A situação da sala, ó. Bagunça, gente. Isso aqui, ó. É papelão picado, ó. Que ela ganhou essas panelinhas aqui de aniversário. Ganhou ontem. Minha prima veio trazer. Ela nem veio no bolinho dela. Aí eu veio trazer essas panelinhas fogãozinhas. Com essas panelinhas assim, ó. Que ela tá amando essa foto de panelinha. Aí minha mãe foi e picou os papéis, né? Que veio os papelão. E deu pra ela brincar. Ontem ela brincou de boa. Mas hoje ela já jogou na sala toda. Nem vou aspirar. Porque eu acredito que nem pode, né? Eu vou passar a vassoura mesmo. E ali, ó. Tava fazendo a prancha na minha mãe. Ela pegou o saco que eu tinha guardado as coisas aqui, ó. E já espalhou aqui, gente. Olha. Você pode passar bagunça toda. A mesa tá uma bagunça também. Bagunça, gente. Bagunça, bagunça, bagunça. Cozinha a mesma coisa, ó. Louça na pia. Ai, gente. É. Bora que... Vamos que vamos embora fazer as coisas. Porque senão... O tempo não para, né? Eu vou mostrando tudo pra vocês aqui, tá? Pra inspirar vocês aí. Dar força na casinha de vocês. E eu também não me senti sozinha. E, ó. Pegar firme aqui também, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui gente Deixa aquele like Se inscreve no canal E aí E aí E aí Um super beijo E aí E aí E aí E aí E aí